Bota 12 Achei 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 Se ele continua, ele vai se rompê-lo. Ele vai se rompê-lo. Essa arma. Contra meus avisos, ele se meteu com as pessoas erradas e agora se vê em prisão domiciliar. Temo que ele responda a guilhotina, senão o libertamos rapidamente. Estou te vendo, devolvo. Estou te vendo, devolvo. Obrigado, irmão. Eu fui detido injustamente apenas por atrapalhar um experimento perigoso. Alguns tolos idiotas queriam induzir um homem ao voo usando apenas eletricidade. Mas eu sei que o experimento deles irá matar o sujeito. Carrega esta garrafa de lidem até o experimento e troca com a deles, sem seres vistos. A carga neste é significantemente menor e não ferirá ninguém. Corre antes que seja tarde demais. Messias Limon cometeu um erro semelhantemente estúpido e isso quase custou sua vida. O choque o jogou de cara no chão. Bem assim. Doeu demais. Ele não se lembra de nada. Não, maluco. Ele não se lembra de nada. Du! Parado aí! Que atitude é essa? Vou ter que acabar. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nunca vi parecido, pobre coitado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salvei o país, meu caro. Quase mesmo. Como ministro das finanças estás ciente disso, sem dúvida? Estou? Vamos lá. 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 Ah, vamos lá. descende oi oi ai sai Não, não, não. Não, não. Não tenho confiança de que um dia teremos outro rei. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu procurar, que eu tenho que dormir. Imagina que isso é dangereux. Não é difícil. Estás afrontando um oficial da lei abertamente. Estás afrontando um oficial da lei. Estás afrontando um oficial da lei abertamente. Firmando um oficial da lei abertamente. É muito importante. Atenção! Não! O infla! Ele não me exige! Eu te deixei o convidado! Eu te deixei! Eu te deixei! Ah, não. Já não vi que tinha mais Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NOVA O convidado, Luís XIV. Não acho que ele vai voltar. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá indo lá. 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 Coloca isso aqui pra mim no YouTube. Não tô entendendo. Tá em inglês. Não tô enxergo nada ali no chão. Ah, que pegou isso aqui, ó. Tá indo lá. Tá indo lá. Vai 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 lá. Putain. Tem outro eu acho. E aí E aí E aí outro Olá E aí E aí E aí E aí Goda E aí E aí E aí Demora Meu deus velho, olha isso Que azarinha Hã? Sei lá, tô aqui ó, esse aqui ó E apaga tudo, velho Não, amor, tem água É esse aí É esse aí Todos apaga Tem quantos são Acendi três já Acho que não tem ordem não Meu tem três aces É esse que eu achei Já deu Ou não Deu certo Que tipo de dispositivo é esse? É feito de luz, assim como um mapa nas louças É isso aí 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 Entendi. 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 Eu já liguei em todos. Só uma está acesa. Só o touro. Acendeu. Isso aqui é ali em cima. Não. Ainda mais uma, não está naquela ali? Essa aqui é quatro. E mais uma aqui. Deixou. Ainda não terminou. Ainda não terminou, está doido. Vamos lá. Vamos lá. Eu nem precisava de fazer isso, eu acho. Ali, a fechadura. Só falta a chave dourada. A fechadura. 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 A fechadura.